Senhor presidente, Tiago Brajom, qual quero parabenizar pela moção ao Ale Pizan, Celi Nobre Celi, parabéns também pela homenagem aos biomédicos, Maria Alice. Ano passado eu tive a oportunidade de também fazer homenagem ao Denis Gonçalves Araújo. Realmente são profissionais que fazem a diferença na saúde. Mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, Ana Paula, Lu, Tiago, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, veículos de imprensa, funcionários da casa. Grata a Deus, finalizando esta última sessão ordinária, onde tenho a felicidade de ver Capivari caminhando, e caminhando bem. Votei projetos importantes aqui, que hoje estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Capivari é a cidade mais segura, graças ao trabalho de toda uma equipe, Mauro Júnior, Polícia Militar, doutora Maria Luíza, inclusive doutora Maria Luíza realizou, esse ano, resolveu situações importantes, que, com isso, salvando vidas de crianças, adolescentes, que terão um futuro melhor. Tem gente que está chorando, mas, por outro lado, tem gente que também vai ter um futuro melhor. Qualidade na saúde. Uma UTI que está funcionando bem. A DRS, através do diretor Moisés, já veio, já verificou, está tudo em ordem. A pediatria, na maternidade. Atendimento dentário, para as pessoas que estão internadas. Principalmente, um trabalho para as crianças com deficiência. A reforma da Santa Casa. Eram 13 milhões. Agora, o prefeito Vítor e Bruno, manda 30 milhões. É bastante dinheiro, mas a demanda é grande também. Uma farmácia nova. Uma construção rápida, segura. Mas também um pedido que eu fiz para o prefeito. com uma estrutura que não falte remédio. Desde o início do meu mandato, eu cobrava muito o prefeito. As pessoas que ficam lá no posto central, aguardando para pegar remédio, no sol, na chuva, a pessoa fica ali com a criança, no colo, o idoso, quando chega, não tem remédio, mas com certeza, ele vai resolver esse problema também. Temos também o programa municipal 153. É realidade. Eu passei por uma situação, Tiago, este ano, eu estava na igreja durante a missa, uma pessoa desmaiou. Uma paroquiana. Liguei na Santa Casa, terminou a missa, ela se recuperou um pouquinho. E no dia seguinte, eu levei essa demanda para a Vitor. Já tinha outras demandas, não só eu, como outros vereadores. E falei para ele, isso não pode acontecer. E lá, as pessoas que estavam ao redor, falaram, você é vereadora, ligou, não veio ninguém. Imagine quando nós ligamos. Mas, graças a Deus, graças ao empenho de um prefeito que não mede esforços para realizar, para que as situações melhorem, dos munícipes, e tem aqui o apoio da maioria da Câmara, dos vereadores, hoje nós temos um serviço 24 horas. Quem está responsável por ele também é o Mauro Júnior, que vem fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Também, um divisor de águas para a cidade de Capivari, foi a revisão do plano diretor, que desde 2006 não era revisto. Aí está à frente o Luiz Felipe Rosignelli, do Ceproge, também toda a equipe da USP. Eu venho acompanhando as audiências, e isso tem ajudado muito também as secretarias, ajudado muito a gestão do Vítor e Bruno. participo da comissão do Parlamento da região de Piracicaba. Quero parabenizar novamente o presidente Tiago pela condução, pela maneira com que tem feito as reuniões. Quando nós estamos no Parlamento, são 24 cidades, os problemas são os mesmos, mas lá, quando os municípios se unem diante do Estado, nós temos mais força. Nessa última reunião que foi em Iracemápolis, o Nobre Sandro e Odésio também estiveram presentes, entre pautas da saúde e do meio ambiente, também foi levantado por Neuza de Cordeiropes a pauta da energia. E também aqui nós sofremos com isso. O Vinícius fez requerimento, outros também falaram. Então, eu quero agradecer também que o prefeito Vítor esteve no meu gabinete, passei para ele, fizemos uma avaliação do governo e também passei para ele essa pauta. Tivemos aí incidentes de famílias que foram assaltadas por falta de energia. Então, nós precisamos, nós estamos vendo que, à medida que novas obras estão sendo inauguradas, está sendo trocada a iluminação por LED. Então, eu peço, já fiz essa indicação também, que, na medida do possível, toda cidade possa ser trocada por LED. É mais segurança para todos. Estive em São Paulo semana passada, junto com o presidente Tiago, levamos pessoalmente uma moção de congratulações à superintendente do DAEE, Mara Ramos, pelo desassoreamento do rio Capivari. Já é uma realidade, com resultados. Nós vimos aí as chuvas, na semana passada, 60 milímetros, e o pessoal lá do Lava Pés não foram atingidos. Graças a Deus. Demorou um pouquinho? Sim, 30 anos. Mas agora, graças ao empenho desta Câmara, graças ao empenho do Executivo Vítor e Bruno, da Valéria Bolsonaro, o qual agradeço imensamente, governador Tarcísio, nós estamos podendo respirar. Não aliviados ainda, porque tem muita coisa a ser feita, mas o importante é que já começou. Também quero parabenizar o Ricardo Bagnato por ter escolhido o Sérgio Serrano, diretor-geral do Meio Ambiente, que está à frente do desastoreamento. Porque não é só chegar às máquinas e ir tirando terra. É preciso um planejamento. É preciso conhecer o mapa da cidade. E isto está sendo feito com empenho por Sérgio. quero também, eu participo do Condema. O Condema é um conselho municipal do meio ambiente, onde tem pessoas do SAI, da cooperativa, da defesa civil. E toda obra que passa por lá, que tem algo relacionado ao meio ambiente, é avaliado pelo Condema. Quero também parabenizar a Isabela, que tem conduzido as reuniões. Desde que ela chegou, as reuniões estão sendo mais organizadas, mais planejadas, mais produtivas. Também o Diego, que é biólogo, que está sempre presente, sempre fazendo apontamentos. Tenho participado também da audiência pública, da educação. tenho recebido também dos professores sugestões. Tem alguns que eu ainda não consegui responder, mas tenho a certeza que vou responder. Quero também agradecer ao Carlos, da FM Raízes, que no mês da consciência negra abriu as portas para os vereadores negros desta casa, dando oportunidade para falar um pouquinho do nosso trabalho, de como conseguimos chegar até a esta casa legislativa. Também a CELI fez aqui um feirão inclusivo. E é importante abrir portas, é importante dar oportunidades para que as pessoas possam enxergar que elas têm um caminho. Eu tenho uma irmã deficiente auditiva e eu sei o quanto é difícil, mas quando se tem pessoas, já finalizo, senhor presidente, quando tem pessoas que, né, CELI, dão a mão, apontam caminhos, ajudam a caminhar, se torna um pouquinho mais fácil. Todo problema. Quero agradecer a todos, os munícipes que me acompanham, a todos os amigos que incentivam esta minha caminhada aqui na Câmara Municipal, aos nobres vereadores, aos funcionários da casa, desejar a todos boas festas, um ótimo Natal, com a sua família, com respeito, né, eu aprendi com a minha avó desde pequenininha, ela sempre falava, né, para mim, Inês, o calado vence, você não precisa querer pisar em ninguém, você não precisa querer sempre chegar na frente, vai fazendo a sua parte, com dignidade, com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Um abraço a todos.